Bom dia, meninas! Vamos gravar o vlog? Então, hoje é terça-feira, ontem eu passei muita roupa e hoje eu vou guardar. E antes de guardar eu sempre gosto de limpar a cômoda ou guardar a roupa da Yasmin com esse álcool em gel aqui, eu sempre passo. Não resseca o móvel porque senão os meus já estariam ao pedaço. Fica normal, a mesma coisa. O Yuri tá aqui, ele tomou vacininha, taburou xoxô, mas ele tá até bonzinho. Ele teve febre de madrugada, dei remédio e até agora a febre ainda não voltou. Então, vamos lá, eu vou arrumar a cômoda dele. Tenho que arrumar aqui também, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem algumas coisas aqui, esse aqui é da minha amiga. Então, esse aqui vai continuar aqui porque eu preciso entregar ela, algumas fraldas. Tem que organizar, ó. Aqui, ó, esse aqui também eu lavei ontem, esse aqui tudo é que eu lavei ontem. Então, eu tenho que organizar esse aqui e arrumar a bolsa dele porque eu sempre deixo a bolsa dele pronta pra, se caso precisar sair, né? Então, simbora começar o dia de dona de casa, porque todo dia é dia de arrumação em casa. Você pode ter acabado de fazer uma faxina que você tem que arrumar a casa. Então, vamos embora. Aí, eu comecei a arrumar as coisas, organizar e limpar as gavetas. E eu organizei também as fraldas descartáveis porque eu vou ter que usar de 10 a 12 dias, né? Fraldas descartáveis por causa da vacina. Então, eu fui organizando. Mas o Yuri tava enjoadinho, pedindo colo, coloquei ele em outro brinquedinho, naquele bumbo, pra ele poder distrair, pelo menos pra eu me arrumar essas duas gavetas e guardar as roupas. Senão, afinal, eu ia pegar poeira de novo, né? De ficar ali exposto. Então, eu organizei a parte de cima. Organizei as fraldas, as três gavetinhas. E foi isso que deu pra fazer no quarto dele por hoje, né? Depois eu aspirei. Já na sala, tava essas coxas aí esparramadas pra poder secar. Gente, apartamento pequeno, pode chegar visita? Não, sempre tem uma roupa na sala secando. Eu sempre coloco essas coxas na sala pra secar. Aí, eu dei um morgão. Então, pessoal, agora é 11h20. Passou 11h25. E acabou que eu desci com a Yasmin, umas 10h e pouco. Eu desci com ela pra brincar um pouquinho. E a gente já voltou, porque hoje eu não tenho nada de almoço pronto. Então, eu tenho que fazer tudo. Arroz, feijão, carne, a verdura. Não tem nada pronto. E eu não arrumei cozinha ontem. Então, a cozinha tá aqui imensa pra me arrumar. Então, eu vou arrumar a cozinha. Já coloquei o arroz pra fazer, porque hoje eu queria fazer arroz integral. Tô com vontade de comer arroz integral hoje. Eu botei arroz pra fazer, porque ele demora horas, né? E a carne também já tá fazendo. E eu tenho que começar mais cedo, porque hoje é aquela questão de oportunidade. E o Yuri ficou quietinho, corta pra fazer alguma coisa. E o Yuri ficou quietinho, corta pra fazer alguma coisa. E já tô começando a encher os pacovar lá, ó. Já tá gritando já. Mas vai dar certo. Eu ainda tenho que fazer o dever da Yasmin. O que que é eu que faço o dever dela? O dever dela é, assim, semana foi fazer um bolo, sabe? E aí, ela tem que recontar como que foi fazer o bolo. Tipo, ah, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo. E eu tenho que escrever isso que ela conta. Entendeu? Então, acaba que o dever é mais pra mim que pra ela, né? Eu tenho que fazer ele ainda. Oxi, será que dá tempo? Tem que dar, né? A gente sempre assim, né, gente? Na correria. Então, eu acho que eu vou fazer aqui bem rapidinho. É, acho que não vou fazer, não. Vou lá pegar o bichinho. Porque ele já... Já zedou. Isso aí já é o choro dele, esses gritos. Deixa eu ir lá pegar ele. Fica pras meninas, o que que tem pra papar hoje? Hoje, meninas, tem... Tem alface, feijão, tomate e arroz, carinha e cenoura. Tem uma coisa aqui que eu nem conheço o nome. Não sei o que que é. Lentilha. 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 É arroz com lentilha. Arroz com lentilha, gente. Experimenta pra ver se tá gostoso. Ah, vou experimentar primeiro o tomate. Olha esse tempero do tomate, tá gostoso. Mais ou menos? Uhum. Oi, mas você gosta tanto desse tomate cereja? Vamos experimentar alface. Alface. E alface, como tá? Vai precisar de um pouquinho de molho, hein? Tá, a mamãe vai pegar o molho. O que mais que você vai experimentar? Cenoura. Sabia. A última coisa a experimentar sempre é o arroz. O arroz e o feijão. A bicha gosta mais de salada do que arroz e feijão. Né, gata? Experimenta o arroz. Fala o arroz. Tá bom? Tá bom ou não, Serafina? Mais ou menos? Tá bom? O flash tá na sua cara. E aí, tá bom ou tá ruim? Tá bom. Tá bom ou tá ruim o arroz? Ué, eu te falei que era mais ou menos. Mais ou menos? Oxe, hoje o almoço tá mais ou menos? Eu vou experimentar o feijão. Mas o almoço tá mais ou menos hoje? Tá tudo mais ou menos. Até o tomate que você mais gosta tá mais ou menos. Tá tudo mais ou menos? O feijão tá gostoso? Uhum. Então tá bom. Então vamos papar. Vamos experimentar o café. Então, meninas, agora já é duas e meia. E, gente, eu virei um gata jato. Eu fiz o almoço, dei uma ajeitada na cozinha, coloquei roupa pra lavar. Sabe aquelas coxas que estavam estendidas na cama? Eu já lavei elas duas vezes e por demorar demais a secar, elas ficam com cheiro ruim. Aí eu lavei de novo e agora eu fico assim, ó. Aqui tá batendo sol, eu estendo a pontinha no sol. E aí eu fico revezando assim, porque essa coxa é pior do que edredom. Ela fica com cheiro, se não secar rapidinho, ela fica com cheiro. E se não funcionar, eu tenho que colocar na secadora. Agora eu vou virar ela aqui pra colocar a outra ponta no sol. E assim eu fico fazendo, gente, o dia inteiro. Né? E deu pra me arrumar o meu quarto. Eu dei uma ajeitada aqui no meu quarto. Coloquei mais. Agora os tapetes pra lavar. E é isso. Eu vou fazer, sabe o que agora? Lavar a cabeça. Porque, gente, nossa, é bem complicado. Eu não sei pra vocês. Porque igualzinho, à noite o Farley não tá em casa e tal. E aí o que acontece? Fico aí eu também de novo sem lavar a cabeça. Então, quer dizer, à noite nem é bom, né? De ficar lavando. Mesmo quando o Farley tá em casa, eu não gosto, não. Então, eu vou aproveitar que o Yuri dormiu. Ele deu febre. Ele ficou febril agora. E aí eu dei remedinho, ele tá dormindo. Eu vou lavar a cabeça voado pra ver se resolvo isso. E de tarde ficar só com ele. Então deixa eu correr aqui. E aí, como toda mãe que se preze, tá tomando banho, a cria faz o quê? Abre o berreiro. Ô, gente. Aí sai a mãe. Pingando. Shampoo na cabeça. Correndo, pensando. Manhã na casa que você acabou de limpar. Ô, gente. Manhã é tudo igual, né? Pois é, gente. Acho que tem uma ligação direta do chuveiro com, sei lá, alguma coisa de choque no bumbum da criança. Porque ela não acorda. Não, ela acorda. Tipo assim, tá matando. Tá matando. Último dia. Vamos lá. Liga pro SAMU. Tem certeza que é isso. Agora já acalmei a criança. Tirei o shampoo da cabeça. Mas não passei uma máscara, nem nada. Achei que ia dar pra mim passar pelo menos uma máscara porque ele acabou de dormir. Então, eu pensei assim. Pelo menos uns 20 minutos, meia hora, ele vai dormir, né? Tá cansado. Febre e tal, né? Hum. É o que eu disse. Eu acho que tem uma ligação direta do chuveiro com o bumbum deles. De toda criança, gente. Aí as minhas dão do mesmo jeito. Às vezes tá o dia inteiro. Boazinho, boazinho. Ah, nossa. Agora eu vou ali tomar um banhozinho. Ah. Pra dita e feita. Acordou. Acorda mesmo. Chuveiro, acorda, menino mesmo. Não quer que o menino acorde. Não toma banho. Fica fedida. Mas então é isso, gente. Agora eu vou arrumar meu cabelo aqui. Eu tô usando esse aqui, ó. Essa maionese. Da Salon Line. E vou arrumar o cabelo. E ficar lá com ele agora no tiquinho. Ah! 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 Tadinho. Acho que tem alguém que gosta de caixinhos. Sem comer, caixinho. Solta, caixinho. Sem comer. É, sem comer Vamos pegar pra mostrar o seu rostinho de felicidade Sem comer cachinho, hein? Oi! Solta o cachinho da mamãe Solta Será que ele vai gostar de uma câmera? Oi, negão do morel Ei, mamãe Ei, gotinho Olha, se eu acabei de fazer um cocoté na nuca Ai, 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 ai Ai, nesse vento Mas que menino Mas que bonito, mamãe É, bonito? Sujo o rostinho, mamãe Oh, mamãe Oh, mamãe Manda beijo Tá bom, você apertou muito, não já? Então, meninas Agora já é quase dez horas, eu acho Acho que é E o que que aconteceu? Eu tomei o banho Arrumei o cabelo Assim que eu terminei de arrumar o cabelo Me ligaram da escola da Yasmin Que ela não tava bem Dor de cabeça E meio febril Fui lá piscar ela Era umas quatro horas Antes das quatro um pouquinho Ai, gente Chegou Ela pediu pipoca E quando Quando o menino tá doente, gente Vocês pediam Só não dou veneno Porque vocês pediam Qualquer coisa eu dou Ela pediu uma banana e pipoca Eu dei banana e pipoca Então, ela comeu Ai, ela continuou falando Reclamando da dor de cabeça E febril Ai, ela Ai, mamãe, dor de cabeça E a Yasmin pediu remédio, gente É porque ele tá doendo Ela, mamãe Tem remédio? Ai, eu falei Tem, você quer tomar? Ela, quero Ai, ela tomou remédio Pra dor de cabeça E nisso Ela tava meio broxochô Ai, tomou remédio Pra dor de cabeça Eu dei um banhozinho nela Ela passou uns quarenta minutos Ela pediu janta Mãe, eu quero janta Ai, eu falei Arroz, feijão, carninha Ela, é, mamãe Eu quero janta Eu fui lá Esquentei a janta Dei ela Comeu satisfeita da vida E já dormiu Agora Deitou Era nove horas Mas parece que melhorou Acho que tá tudo ok com ela Eu não sei o que ela sentiu De vez em quando Ela tá tendo essas dorzinhas de cabeça Diz ela que os amiguinhos gritam demais Ela falou isso pra mim hoje Mamãe, eu sinto dor de cabeça Porque meus amiguinhos gritam muito Ai, Jesus É só Yasmin mesmo O Yuri Não teve mais febre Tá tranquilo Ele dormiu por volta de umas sete horas Eu não Não acordo mais Tá dormindo ainda Eu acredito que ele vai acordar pra mamar Porque ele não mamou o suficiente pra atravessar a noite ainda não Mas agora né Quando fica dodóizinho assim Desregula bem né Os horários dele Então é isso gente Ah É Pra quem só acompanha meus vlogs Eu tô fazendo uma Eu fiz Já é do segundo dia seguido Que eu faço uma live E A live de hoje A gente viajou muito na maionese Gente Muito na maionese E o tema de hoje era Que que era Tipo Dias de chuva na maternidade Que é aqueles dias difíceis na maternidade Mas o assunto viajou na maionese Não ficou só nisso não Depois vocês vão lá 45 minutos de viagem na maionese Lorena Fantástico mundo de Lorena Então é isso meninas Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog Um beijo E até o próximo vídeo Tchau